Bom, vamos lá fazer mais um vídeo aí com nós! Cambada, canal, glúndes, tiro, tiro 14 horas e 20 minutos também seguindo lá Cortou o vídeo lá atrás lá por causa da bateria, acabou Já coloquei aqui pra carregar Tamo aí até agora procurando o bendito lugar, né? Tinha uma placa ali atrás na cidadezinha aqui Os navegadores mandavam tudo ali à esquerda, né? Só que aí, num poste assim, tava Tinha uma placa escrito Brickworks, né? Indicando que era pra cá E obviamente tô seguindo aí a direção que a placa deu Esperando que seja a solução melhor Pra gente chegar lá, né? E aí E aí A 1 milha aqui manda virar a esquerda. É o tempo que eu carregar hoje e acabou o dia, não vai dar pra mim lá entregar. A 1 milha aqui manda virar a esquerda. A 1 milha aqui manda virar a esquerda. A estrada tá fechada. A 1 milha aqui manda virar a esquerda. A 1 milha aqui manda virar a esquerda. A 1 milha aqui manda virar a esquerda. Que foda, hein? A 1 milha aqui manda virar a esquerda. Não tinha placa de rescissão nem nada, vamos socando aqui agora. A 1 milha aqui manda virar a esquerda. 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 Olha o galho da árvore puxado pra cá, pra quebrar o para-brisa, é só uma, só faz um toque, a plaquinha lá, e o Hearst Brickworks. Olha o galho da árvore puxado pra cá, pra quebrar o galho da árvore puxado pra cá. E o Hearst Brickworks, cadê a empresa? Onde o carro entrou ali? Caraca, mano! O cara veio gaysado na curva lá e foi parar lá no meio do mato, hein? E aí? E aí? E aí? A empresa nada. Isso é uma coisa incrível! Ah, eu vi uma chamininha ali no meio das árvores, né? Como eles trabalham com tijolos, vai ser ali, você quer ver? Ah, aqui ela, aqui, ó. Finalmente! Aleluia! O cara quer ultrapassar, né? Ó, que beleza, hein? É isso aí, chegamos! Muito bom! Curtiu já sabe, né? Like pra fortalecer amizade, é nóis! Beijo na bunda e fumo, ó! Tchau! Tchau! Tchau!